Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Braston com mais um empreendimento que eles fizeram em uma grande loja em Cascavel e que daqui a pouco a gente mostra essa entrevista e os produtos que foram usados nesta loja da Rita Galaface. Em seguida, Calçados Rosa. Toda loja já está em promoção com descontos de até 70%. Todos os produtos que a gente vai estar mostrando no programa entram nessa promoção especial de até 70%. O que varia é o produto. Um tem 30%, outro 40%, 50%, até 70%. Lucinha Silveira também participando do programa para mostrar o melhor em termos de alta costura, de peças especiais para grandes eventos. Vale a pena você conferir o nosso editorial e depois passar pela Lucinha. Via Vai também com mais um editorial aí. Peças super bonitas e diferentes que você só encontra na Via Vai. E tudo com 50% de desconto. É a nossa promoção anual com 50% preço de custo para você poder estar elegante, sofisticado e fazer um guarda-roupa de acordo com o seu estilo. Complemento Casa, você sabe que é a boutique da sua casa. E ela fica em Cascavel. Mas como é uma loja exclusiva que você encontra, foi toda planejada, um grande showroom com grandes marcas com produtos de primeira linha, a gente está mostrando uma entrevista aí com mais uma arquiteta de design de interiores para ela falar das qualidades dos vários tipos de produtos que você só encontra na Complemento Casa. O que encerra o nosso programa é o desílio de Dolce & Gabbana, desta última edição do Circuito de Moda Internacional. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com os produtos da Braston.